Rapaziada, eu gravei um vídeo longo aí, mas só quero adicionar essa parte aqui no começo pra que todos fiquem cientes, tá? A gente não tá falando mal de lojista, não tá falando mal das fábricas de linha. Porém, reforço, nós estamos há duas semanas em contato com a Vera Cruz. Temos mais ou menos aí mais de 30 representantes de equipes de São Paulo, falo mais na Zona Leste ali, em algumas equipes de Guarulhos. Já com aproximadamente 400 tubos de linha de 12 mil jardas encomendado. A galera tá com o dinheiro na mão pra comprar. Nós não recebemos ainda a tabela de preços da Vera Cruz. Isso quer dizer o que então? Todo mundo tá falando, a Vera Cruz não aumentou a linha, a Aero não aumentou o valor da linha. Mas por que a gente tá tentando comprar e não estamos conseguindo? Será que eles têm estoque? Será que a galera que tem essa linha guardada, tá vendendo um pouquinho maior? Outros, claro, absurdamente estão sem noção, fiando a faca mesmo, né? Que isso aí tá totalmente errado. Mas aí, fica esse recado. Nós temos mais de 400 tubos já com dinheiro na mão pra comprar com a Vera Cruz. Já faz duas semanas a gente não conseguiu a tabela de preço deles. Foi informado que o reajuste pode ser 5 reais pra cima e um valor inferior também de 5 reais pra baixo. Então vai ficar uma média aí de 72 a 80 reais a linha. Isso daí eles passaram pra gente. Porém, nós não conseguimos comprar, certo? Então, nós estamos na correria pra ter um preço justo pra todo mundo. Mas infelizmente tem algumas situações que você acaba comprando uma outra linha um pouco mais caro. Mas que você sabe, ou você compra, você fica sem empinar. Eu mesmo consegui comprar uma linha com um ajuste de 20 reais. Teve amigo meu que comprou uma linha com um ajuste de 70 reais. Depende muito aí da sua necessidade e do seu bolso. Mas assim, falar que o Pipa tem que parar pra que os preços voltem ao normal, ninguém tem essa receita ainda. Então muitas pessoas falam um monte de coisa, mas ninguém sabe qual é a ideia certa, beleza? Tô aqui apenas expondo a minha opinião e falando do que eu tô vivendo aqui na Zona Leste de São Paulo e Guarulhos. Fechou? Um abraço. 3, 2, 1. Pá! Hoje vai ser de frente com o tiozinho. Vamos trocar uma ideia da hora. Mas antes de chegar na ideia, dá uma olhada nessa nave aí que vai subir. Vambora, meu irmão! Vamos colocar a pipa no alto, bora aproveitar! Porque hoje é domingo, hoje é dia de festival, tá ligado? O dia tá ensolarado, o vento tá forte, As carretinhas tão cheias, é desse jeito, meu irmão. Você é pipeiro, eu sou pipeiro, aqui quem fala é Vitão. Tô felizão com os irmão, na moral, tranquilão. Lá fora, mó ventão, moçalzão, calosão. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo, é dia de festival. Tô felizão com os irmão, na moral, tranquilão. Lá fora, mó ventão, mó solzão, calosão. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo, é dia de festival. Hoje eu não dormi bem, ansioso daquele jeito. E pra falar a verdade, eu não dormi direito. Porque hoje não é o dia comum, não é normal. Hoje é domingo, é dia de festival. Me preparei todinho, enchi minha carretilha. Fala, rapaziada. Vamos aí pra mais um vídeo aí, ó. Pipa raio. Essa encapação foi resolvida pelo tiozinho, hein? Se você viu alguma perdida por aí, ó. Foi o papai que fez. E aqui, ó. É pipa de 60 centímetros de folha. Bambu. É pro campeonato que eu vou disputar em Perú. Vamos ver no alto? Tem que testar antes, né, mano? Vai saber se no alto, lá na hora, um pra cada hora. Pipa tá penso, né? Campeonato. Tô felizão com os irmãos, na moral, tranquilão. Lá fora, mal feitão, bom solzão, caloção. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo, é dia de festival. Tô felizão com os irmãos, na moral, tranquilão. Lá fora, mal feitão, bom solzão, caloção. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo, é dia de festival. Cheguei no lugar e foi mó satisfação. Muito feliz de poder encontrar todos os irmãos. Munique Pipa, que veio direto de Sampa. E de João Pessoa, pipeiro de Jampa. Henrique Pipa, que veio de Andradina. Sentou três de Barnau no céu, fazendo a limpa. Pipa, capa, poços pipa. Oh, junto com guerreiros de CG da Paraíba. O menino da laje, os moleque de Elia. Chegaram no bondão parceiro, com muita pipa. E quando olhei pra trás, tomei um susto, irmão. Os pipeiros de SLC do Maranhão. Quando eu vi tocando no meu ombro aqui do meu lado. Meu parceiro das antigas, Walter Camargo, Álvaro. E os amigos da 17 do Rio de Janeiro. Lá de Guadalupe, foi lindo, passou. Felizão do Simão, na moral, tranquilão. Lá fora, mal feitão, bom solzão, caloção. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo, é dia de festival. Felizão do Simão, na moral, tranquilão. Lá fora, mal feitão, bom solzão, caloção. E pra mim tudo bem, não tem nada igual. Hoje é domingo. Bom, rapaziada, esse daqui é o irmão daquele que eu já postei aí. Esse é amarelo com raio preto. E rabiolão amarela. O outro rabiola era preto e amarelo. Vamos pro alto, então? Ó. Já vi os meninos formando fila O pessoal da era o dano Pinha e pipa Muita pipa no alto Para vindo na mão Alguém ali gritou Bota outra vacilando A leve chave de um lado E o pelote do outro Só o campeão mundial Olha só que louco A chepa tava sem vida E era muita pipa voada Chepeiro consciente Sem marimba nem vara Já passava do meio dia Tinha gente chegando E um festival cada vez mais esquentado Parecia um sonho Fora do normal Pra piqueiro não tem nada melhor Que um dia de festival Felizão dos irmãos Na moral tranquilão Lá fora mofetão Moçalzão, caloção E pra mim tudo bem Não tem nada igual Hoje é domingo É dia de festival Felizão dos irmãos Na moral tranquilão Lá fora mofetão Moçalzão, caloção E pra mim tudo bem Não tem nada igual Hoje é domingo É dia de festival Vambora meu irmão Coloca tua p... Pandemia O que que é a pandemia? Pandemia É os caras que tá em casa Empinando pipa Resumindo aí pra nossa área Pro nosso mundo, certo? E essa pandemia Ela acabou gerando Né? Pro mundo dos pipeiros Um... Uma renovação do pipa Né? Um resgate do pipa Porque você vê hoje Os caras de Emiliano Empinando E uma molecada Que nunca teve a oportunidade Porque seu pai voltou A criançada também Está empinando Então hoje você vê Vários pipão Toppers O bambu Bambu E várias raia Vários murchas Isso daí é consequência Da quantidade de pessoas Que não estão Trabalhando Estão fazendo trabalho Home office Acaba sobrando um tempo Pra empinar pipa E a criançada também Que não está indo pra escola Então automaticamente A pessoa tá fazendo o que? Empinando E o que que isso Proporciona Pra gente Várias coisas positivas Da hora Mas temos algumas situações Também Que acaba sendo chata Devido a pandemia E aí falta o que? O pipeiro Consciente Né? Pai Vamos ser conscientes Toppers Por quê? Hoje a gente Vê um monte de Situações Tratando sobre Linhas A linha tá cara Você não acha a linha Quando você acha a linha O cara tá querendo Ganhar dinheiro em cima de você Mas você analisa Que o cara fez um corre Pra buscar a linha E aí Outras várias situações Então Isso Só tem esse problema Da linha Porque tem muito pipa No alto Então antes Você relava 5 Hoje você tá Relando 50 Se você tomava 5 relo Você tá tomando 50 relo Essa é a nossa realidade Entendeu? E aí Você que faz o pipão Tá faltando vareta Aí quando você acha Também tá caro Aí você critica Que tá muito caro Mas aí O Rodrigo fala de novo Pô Mas se não fosse A pandemia Não ia ter tanto pipa Como tem hoje E por isso Que os preços Estão abusivos Pela falta Né? De produtos Nas lojas Beleza? E aí Essa questão De altos preços Vamos ser sinceros Eu conheço 20 pessoas Que gastam Mais ou menos Uns 100 conto 200 conto De gasolina Pra ir pra Minas Gerais Pra ir pro Rio de Janeiro Entre outros lugares Buscar linha Aí o cara Ao invés de cobrar Aquela linha que a gente pagava Antes 80 conto A gente tá pagando 100 É um cara que tá Ganhando dele E tá sendo consciente E tem aqueles doente Que vem de cada linha De 80 Por 150 200 pau Que aí já foge Um pouco De um raciocínio humano Né mano? Como que eu quero Bem pro próximo Vendendo uma linha Que eu paguei 70 Por 150 Isso daí Eu não apoio Mas aquele cara Que vende por 100 conto Até que vai E o outro ponto Que aí também Eu queria Entender um pouco De vocês Essa rixa Chilena Contra a Serau Serau contra a Chilena Sabe o que seria legal? É a gente Poder de fato Respeitar Cada um Respeitar de fato O seu espaço Um exemplo Um exemplo Que eu vou dar Eu colo No Vilani Eu colo Na prainha Eu colo Em qualquer outro lugar Lá todo mundo sabe Que a Serau Passaripipa de bambu Eu vou colar lá Com o Chilena? Não Mas eu sei Que tem outras quebradas Que os caripinos De Chilena Então se eu for colar lá Eu vou colar de Chilena Eu sou contra O cara da Chilena Não Eu não sou contra O cara da Chilena Mas eu acho Que cada um Tem que respeitar O seu espaço Por que? Pô Normalmente o cara da Chilena Ele tem o resultado De corte maior Porque a gente A gente sabe Que a linha Normalmente É linha de competição Nós estamos Buscando o que? Trazer o pipa raiz Novamente Que é o Serau Passado Entendeu? São os pipas maiores Os pipas de bambu Não são os pipas de fibras Então a ideia É o que? Nesse vídeo É só buscar Que todos Tenham uma consciência Da hora Não existe rivalidade Ah eu sou contra o Serau Ah eu sou contra a Chilena Não Vamos cada um Respeitar o seu espaço Eu acho que dessa forma Todo mundo Vai curtir Feliz Cada um No seu quadrado E você Que é da Chilena Eu convido vocês A colar No nosso espaço Vocês podem chegar lá Com a linha lisa Certeza vai ter alguém lá Para estar emprestando O Serau Para vocês Como eu já colei Também no terminal De cargas E só tomei ela Um cara foi Me deu um pedaço De linha Que a linha do cara Era Toperson Então é isso gente Vamos respeitar O espaço de cada um E aí eu vou Para um outro papo Do Pipeiro O Pipeiro está falando assim Ah Estragaram onde eu empinava Porque está lotado de gente Tal Vila Acabou também Porque lotou de gente É os caras Divulgando nas redes sociais É culpa do tiozinho Fazendo o vídeo Culpa do Cássio Do Relo Mas não é gente Isso chama A culpa da pandemia Em vários estados Está lotado de pipa Então onde sobe Os pipão bonito A galera cola Vai colar Porque tem várias naves A gente tem que entender isso E quer saber um ponto Que é pior Vamos ver se vocês Concordam comigo Ah Apareceu um lugar novo Em Arujá O que que acontece Sai todo mundo De Suzano Sai todo mundo Da Prainha Da Vila Guilherme Do Vila Ninho Vai todo mundo Em Pinar em Arujá Aí o que acontece Agromeração gigante A polícia cola Acabou o lugar Ah Estou empinando legal Agora lá no Vila Ninho Aí sai todo mundo Que é de Arujá Sai lá da Prainha também Sai lá do GPM Vai todo mundo Para o Vila Ninho Ou vai todo mundo Para a Prainha Aí lota de gente Que você não consegue Descarregar 100 metros de linha Então não é que A pandemia também Só gerou problema Gerou várias oportunidades Mas solta você Pipeiro também Mano Tem um pouco de consciência Né pai Precisa ir onde todo mundo Está indo Fortalece a sua quebrada Sempre tem um lugar Da hora Para a gente poder empinar Mas sempre Quer estar onde Está todo mundo Aí ninguém consegue Empinar O cara descarrega 100 metros Lá já perdeu A rabiola Os caras arrancam A cabeça do pio Porque dá aquelas Barrigadas Que tem muita gente perto Então assim É só uma ideia Que eu queria dar Para vocês Eu sei que vai ter Gente contra Mas vai ter gente Também a favor É só uma opinião Eu sou um pipeiro Como vocês Eu curto a arte Do pipa E respeito todo mundo Mas vai ter gente Que não vai curtir Né pai Mas vamos aí É só um recado Que eu queria dar Para vocês Se vocês tiveram Alguma sugestão De vídeo Manda aí também No Instagram Pipa Raiz Oficial Ou manda aí Nos comentários Para a gente trocar Uma ideia Porque aqui é mente aberta Eu estou aqui Para aprender Como vocês Eu sou o pipeiro Como vocês Beleza E aí também Eu tenho uma Uma lista aqui Para dar um salve Para a rapaziada Que está curtindo o canal Direto Certo Eu tenho que Deixar Ó Você tem que Lembrando hein Se inscreve E deixa o like Falta pouco aí Para chegar a 3 mil inscritos Confio em vocês Ah E domingão Tem campeonato Lá no Rodanel Campeonato Toperson Você cola lá Para vocês assistirem Fazer uma xepa da hora Entendeu? Vamos para o salve agora? Agora Até no computador É muita gente Pedindo salve aí Eu tenho um carinho Por todos Então vamos lá Pio Conhecido como Black de Guarulhos Matheus Matheus Chuebas Márcio de Perus Elson Tem vários comentários aí No Youtube O cara firmeza Acompanha direto O Jade Nepipas Michel Ele veio pelo canal do Cássio aí Toperson é nóis Você que é canal do Cássio Vem Se inscreve no tiozinho Roberto Garcia Marcelo Barbosa Ele é do Grupo Anchieta Rio de Janeiro É nóis mano Roberto Garcia De novo Mods APK Cássio do Relo Ele veio também Ed Carlos Ele é de Jacareí Também deixa os comentários Gael também Deixa os comentários Também no Youtube Clebinho Pipas M Cais 01 Parceiro também Comentários Clebinho Pipas Joãozinho Paulo Henrique De Goiânia Mano Gordão Relíquia Coab Tamo junto Sempre dá um salve lá John Da equipe 13 Do Relo Wesley 1299 Também é parceiro Vagnão O Gordão E o Betão O Clebão O Michirica O Diego É todo mundo lá dos polêmicos Tem o Eric também dos polêmicos Cara da hora aí O Everton O Primo do Jesus Que mora no Rio Grande do Norte O Wallace Do Ceará Mano O Ceará É nóis Tem o Gigantes do Relo Que é da Vila União Que é o Ricardo O Matheus O Aturo O Rogério Esse cara também acompanha direto Djalma Alguns salves Ponta Grossa Paraná Mano Vale rapaziada aí Se faltou um salve Manda aí de novo Mano A gente tava nas correrias De São Paulo Santos Tão consegui gravar Alguns vídeos aí Pra dar salve Mas aí fica a dica E aí ó Se liga Papai fez um raio Certo Na verdade papai fez seis raios Pro campeonato de domingo agora Certo Toperson E o campeonato Dia 16 Papai já tá preparando Aqui os pipa Ó 59 de folha Papai Olha o tamanho Dessa armação Toperson Sabe desse pipa É a Aquele Você viu É Toperson Valeu rapaziada Se inscreve aí Deixa um like Manda comentário aí Tô aqui pra aprender Como vocês A arte do pipa Certo É tudo juntos Numa só arte Firmeza